Olá! Vamos cantar a realidade? O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando os forços a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca que Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus em você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não dotou Já bastante Deus já conheceram o seu valor Você é precioso, mais raro que um ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca que Jesus existia em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus já conhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que um ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Que você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus vai conhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que um ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus vai conhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que um ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Gente, fica em casa, tá? É o momento da gente ficar em casa e se cuidando Beijo Tchau Tchau Tchau